Aleluia, Senhor nosso Deus, nessa manhã, Senhor, em jejum, nós declaramos, Senhor, a nossa aliança com essas palavras, Senhor, com esse mover, com esses sete dias, Pai, nós consagramos e declaramos, Senhor, que nós vamos viver, Senhor, a realidade de cada palavra que o Senhor emitiu na cruz, Pai, em nome de Jesus, e declaramos nessa terça-feira, Senhor, o poder dessa salvação, nós temos esse poder dessa promessa, nós somos empoderados por ela, Senhor, esse é o maior poder, Senhor, de ser salvo por Ti, de ter uma palavra que nos resgata, por isso, Senhor, como o Senhor abriu esse novo e vivo caminho, Deus, nós profetizamos esse novo caminho, Senhor, caminho de salvação, aqueles que estão perdidos, pessoas que nós, até humanamente, Senhor, colocamos, Senhor, no julgamento, achamos que não vão encontrar caminho, que não tem mais jeito, mas há um caminho em Ti, Senhor, ainda que seja o fim, depois do fim, existe um novo começo, e nós declaramos esse novo começo, essa salvação, ah, Pai, em nome de Jesus, salva os Teus filhos, salva essa cidade de Vinheiro, salva, Senhor, cada um que passar por esse lugar, tenha uma marca de salvação, em nome de Jesus, salva os Teus filhos, salva aqueles que, pela religião, Senhor, foram afastados, ficaram desacreditados, Pai, no nome de Jesus, traz a Tua salvação, Senhor, no nome de Jesus, que ninguém fique perdido, mas que todos encontrem um caminho em Ti, Senhor, encontrem um caminho na Tua oferta, um caminho, Senhor, no Teu sangue derramado, Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, esse é o fluir, o fluir desse sangue que nos perdoa, que nos lava, e que nos dá um novo acesso, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Toma um copo com água, ainda teve a intercessão do Benjamin aí, não sonha no poder.